Eu tinha tudo, hoje eu não tenho nada E a minha amada me deixou sozinha Um dia desses ela foi embora Meu coração chora a falta de um carinho A minha casa era até pequena Quando a morena estava dentro dela Eu só cabia com boa vontade Que a felicidade saia à janela Eu só cabia com boa vontade Que a felicidade saia à janela Volta pra casa, cabocla morena Porque não serena este coração Nossos bichinhos vão morrer de pena E a casa pequena ninguém enche, não Eu era rico e fiquei tão pobre Ninguém descobre o que o destino quer A minha amada já me deu o fora E eu agora já nem boto fé Quem é que vive numa casa assim? Ficou ruim até pra deitar Assim vazia eu não acho graça Ela fez pirraça pra me judiar Assim vazia eu não acho graça Ela fez pirraça pra me judiar Volta pra casa, cabocla morena Porque não serena este coração Nossos bichinhos vão morrer de pena E a casa pequena ninguém enche, não Obrigado Obrigado Obrigado, muito obrigado Obrigado